Dados do IBGE revelaram que Santa Catarina, que ocupava vergonhosamente o segundo lugar no ranking dos estados, com maiores taxas de trabalho infantil, passou para o oitavo lugar. Um declínio importante que merece ser comemorado, embora ainda alto, né, bem alto, pelo que representa Santa Catarina no contexto nacional. Apesar da diminuição, ainda há um longo percurso pela frente, visando uma maior conscientização. Tanto que o Ministério Público do Trabalho está lançando, junto com a Prefeitura de Florianópolis, uma campanha pedindo para que as pessoas não aceitem produtos vendidos por crianças e adolescentes nas praias. É comum, é muito comum nesta época do ano, adultos buscarem uma renda extra usando mão de obra infantil juvenil. Zerar o trabalho infantil em Santa Catarina é uma das metas que conta com o projeto da aprendizagem, além das campanhas como essa, que vão ser utilizados 19 ônibus e vão ter aqueles painéis busdor, busdor, não lembro agora exatamente o nome, mas aqueles painéis que vão dar um alerta para que as pessoas ajudem, todo mundo unido ajude para erradicar o trabalho infantil em Santa Catarina.